Bom, de volta aqui ao nosso programa com o Aguinaldo Timóteo, o psicólogo Aroudo Lopes também está aqui conosco. Estamos levando um papo nessa tarde em relação a vários assuntos polêmicos. E o público está participando, fazendo pergunta da rua. E tem mais uma pergunta agora, está preparado? Eu sempre tenho um ao prazer em responder o que me perguntem, mesmo quando sejam perguntas às vezes um pouco agressivas. Teve alguma? Sim, não naquelas cartinhas que a gente recebe. Ah, não, estou falando do público na rua, acho que não é agressivo. Mas o que eu levei de pancada, as pessoas que me apoiavam usavam uma linguagem diplomática. Basas, essas crianças mais elevadas que ficaram contra mim, mas o que me deram... Te xingaram muito, é? Sai do armário, nega, não é? Bicha gorda. Não, mas o pessoal é triste, quando é para xingar, olha, vou te contar, sai de baixo mesmo. Vamos para perguntas na rua, vamos lá. Timóteo, você acha que um gay que nunca saiu do armário vive feliz? Olha. Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber? Todo ser humano tem livre arbítrio para ir ao futebol, para ir ao basquete, para ver a corrida de Fórmula 1, a motocicleta, para ver o jornalismo, faça como eu. Todo dia eu me levanto cedo. Então, eu vejo jornalismo do SBT, eu vejo jornalismo da Record, eu vejo jornalismo da Globo, eu vejo jornalismo. Da RTV, meu Morning Show também, né? Também botaram o Morning Show, né? Isso, isso. Estou na RTV, muito bom. Aliás, está aí muito bem. Só tem uma menina lá que está um pouco gaiata, mas o programa tem sido bem leve, bem agradável. Então, cada um de nós tem direito de viver a vida que queira. Como é que eu vou saber? Se a pessoa é infeliz, felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Olha aí, José. É verdade mesmo, né? Bom, fala, Haroldo. Ah, você quer mais uma pergunta do público? Então, vamos para o público. Depois do Haroldo, então. Você ganhou essa, Haroldo. Tá, depois do Haroldo. Então, eu diria o seguinte, eu vou pegar o gancho do Aguinaldo, porque eu acho que não só você está dando aqui a sua opinião a respeito do comportamento de outros colegas artistas, mas eu acho que também tem um fundo educativo para esse Brasil todo que está nos acompanhando. Na maioria das vezes, pegando a pergunta do último rapaz aí, na maioria das vezes o homossexual sofre, sim, e começa sofrendo por uma repressão dentro de casa. E é alto a homofobia nesse país, existe sim, nós vivemos num país homofóbico, é grande o número de homossexuais deprimidos, não por eles serem homossexuais, mas por não serem aceitos e serem discriminados. E, lamentavelmente, também, lamentavelmente, é grande o número de homicídios com homossexuais, Sônia, porque existem pessoas com uma homofobia tão grande que, na realidade, para mim, eles sim são homossexuais que não aceitam e acabam matando aquilo que é o seu espelho. Uma perguntinha para ele que não quer calar. Essa é a verdade, né? E, infelizmente, não por serem homossexuais, por não serem aceitos. E tem muita depressão, sim, com homossexuais. Então, uma perguntinha para ele que não quer calar, viu, doutor Aroldo? E aquele canalha que matou um adolescente por causa de um telefone celular? E aquele outro canalha que matou um policial, um policial caiu no chão e pá, pá, pá? E aquele outro canalha que outro dia assaltou o garoto, correu atrás dele, pá, pá, pá? O que é isso? Ali não era homofobia, ali era margem, era violência de animais, porque nós não temos uma punição. Aquele cara que botou fogo naquela criança de cinco anos e aquele que matou o japonesinho com um tiro na cara, não eram homossexuais. A violência, lamentavelmente, existe também em relação aos homossexuais, também em relação aos homossexuais. Mas, aí eu volto a dizer, a parcialidade dos formadores de opinião, e graças a Deus você não faz parte desse grupo, porque você é uma mulher extremamente equilibrada, mas alguns colegas nossos que extrapolam, esculacham todo mundo, usam o peso das suas emissoras para esculachar, e veja bem, na Globo não acontece isso, porque lá é uma disciplina, é um padrão. Mas, onde alguns lugares que têm liberdade total, alguns profissionais, eles fazem o que queiram com as pessoas, olha o que fizeram com o Pita, olha o que fizeram com o Pita, morreu como ladrão, como corrupto e morreu duro. Até hoje eu vi a Globo pedir desculpa e nem o V. Ex. Magistrado do Ministério Público. Então, é preciso que a gente entenda isso, esse comportamento de a uns tudo, a outros nada. Então, eu gosto muito de, como eu sou macaco de auditório dele, e faço questão, às vezes, de, ou quase sempre, de ouvi-lo, eu, às vezes, me estarreço com o Boechat. Um dia, disse, o povo brasileiro tem que tomar vergonha e aprender, condentar o Sarney, pagar a conta e sair do restaurante. Você estaria dizendo isso também para os eleitores dele? A mesma coisa em relação ao Renan? Você foi a Maceió para ver o aeroporto novo de Maceió, belíssimo, as estradas de Aragão? Então, isso me deixa indignado, porque são condutas profissionais jornalísticas odiosamente parciais e antidemocráticas. Entendi. Bom, daqui a pouquinho tem mais perguntas aí em relação ao público, que tem coisas a perguntar ao Timóteo, e daqui a pouco também essa revelação bombástica que ele vai fazer um episódio da vida dele, em relação ao qual o Timóteo está deixando claro que já pediu perdão também, né, Timóteo? Ah, sim, pedi perdão, eu peço todo dia, cada vez que eu vejo minha filhinha, diz, por que eu não tive essa percepção, né? Então, porque às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente que no exato momento em que está acontecendo, a gente não tem a verdadeira dimensão daquilo e pode tomar uma atitude equivocada, errada, é o que ele está dizendo, foi horrível. Envolvendo família, foi horrível. Envolvendo família, já já, ele vai falar pra gente, fala que eu vou chamar o público. Foi uma das únicas vezes que eu vi o Aguinaldo chorar. É mesmo, uma coisa que te faz chorar? É, é uma coisa muito emocionante, né? É, é muito emocionante. Daqui a pouquinho o Haroldo sabe em detalhes. Bom, vamos ver a pergunta aí do público, mais uma, se também não responde e a gente volta já já. Fala. Timóteo, sou fã da Cláudia Leite. Por que você disse que acha um absurdo ela dançar e rebolar sendo mãe? Meu amor, é muito difícil alguém que não admire uma estrela belíssima e extraordinária como a Cláudia Leite. Mas a dança que ela apresentou foi muito obscena. É, muito obscena, muito obscena e absolutamente desnecessária, até porque ela é mamãe. E estou dizendo isso aqui porque é possível que ela, se tomar conhecimento, ela mesma se repense e se recicle. São coisas que deveriam existir, deveriam existir, no senso de responsabilidade de cada um de nós, um horário em que isso estivesse adequado para nos comportarmos assim. Foi terrível. Eu, foi terrível, eu levei um susto muito grande, porque quando ela terminou a música, que ela estava lançando, ela saiu dançando de uma maneira que não é uma coisa bonita para crianças de três anos para frente, não é uma coisa bonita. Mas eu também sou macaco de editório dela, que ela é talentosa e belíssima. Uma gracinha. Timóteo, você já teve diversas vezes lá na Marquês de Sapucaí, aqui em São Paulo também, não fica meio contraditório o que você está dizendo, porque, veja bem, o que a Claudinha fez, Claudinha, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, que eu, pelo menos, acho isso maravilhoso. E eu acho o seguinte, que qual a criança que não assistiu, que não viu um rebolado, entendeu? E eu acho que não estava sem roupa, eu acho que ela não estava fazendo uma insinuação, uma cena de erotismo explícito. Eu, honestamente, não vi nada demais. O que você viu demais? Você não a viu. O que você viu demais nessa cena? Você não a viu, você... Não, não é facatível. Não dava a mostrar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa. É mesmo, é. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda criança que tem esse direito, não sei qual é o percentual, mas as crianças que têm pais de vida razoável, como é o caso da minha filha, ela tem sua própria televisão e ela gosta de desenhos, ela gosta de bonecas, tem dezenas de bonecas, cada vez que me pede eu mando comprar, porque eu quero vê-la feliz, eu quero ter esse prazer de dar a ela que eu não tive. Eu tive quando criança, o papai me deu um carrinho de madeira e eu quebrei e quando eu fiz 14 anos me deu uma calça marrom, que marcou muito a minha vida. Mas o papai era ferreiro do DNR, né? Então, o que eu quero, eu estou me referindo, é que é preciso que nós tenhamos essa preocupação. E isso serve... Aliás, eu mandei carta para o ministro, o ministro da Justiça. Não, é legal que ele agite. Não, eu mandei, mandei e ele me telefonou e falei, ministro, por favor, ligue para os diretores de televisão, peça aos produtores que roguem daqueles meninos que fazem a cozinha, que dançam, que sejam menos perversos com as crianças. Mas o que que ela, você pode contar para nós o que que foi que ela fez? O que? A Galdinha Leite? Não, 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 não é uma coisa que se possa mostrar aqui. Mas ela mostrou onde? Na televisão? No programa da Fátima. Foi uma dança muito erótica, muito, 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 muito erótica. Mas o que eu quero... Então, eu pedi ao ministro, José Eduardo, e ele falou aqui, manda uma carta, eu mandei a carta. Não sei se ele ligou para os produtores, mas eu estou pedindo sempre. Eu chamo a atenção do Silvio. Quando nos encontramos no Jássio, eu disse, pelo amor de Deus. Mas é só... São cenas profundamente perniciosas para quem tem ainda a pureza da infância, a pureza do cérebro inocente. E é preciso que nós nos preocupemos com isso. Eu tenho 76 anos, daqui a pouco eu vou embora. Já foi Emílio, já foi Valdique, já foi o Vandu, já foi... Qualquer adócio, ele pode me convocar. E eu tenho que me preocupar com a minha filha enquanto estou aqui. Há dados que comprovam que o que mais traumatiza uma criança, se tratando de televisão, não são as cenas de erotismos, mas algumas cenas de violência, com sangue, coisa assim. Depois eu sei que engraçado... Será que ele foi perguntar para as crianças sobre cena de Gratim? Mas para, Arruda! Bom, deixa a gente voltar aqui agora. Eu sei que não é fácil... Você me dá dez segundos de início. Lá no Rio de Janeiro, quem quiser levar o cantor Aguinaldo, não o homem público, lá no Rio de Janeiro é 021-9317-6374. 9317-6374. E aqui em São Paulo é o Toninho, que trabalhava com a Amada Batista. 36-63-5107. Também na telinha. 36-63-5107. Eu, Aguinaldo, Raio e Anja Maria, vamos fazer um show histórico em Campos no dia 25. Nossa, assim... Rosinha, vamos fazer um show histórico no teatro. Isso é show histórico mesmo. E aniversário de Volta Redonda, dia 17, lá estará o Criolo. E dia 8, eu vou ferver no Nete Rio. Aguinaldo canta, Roberto, vocês vão ver o que eu vou aprontar naquele dia. Eu fico imaginando. Olha, o site do Aguinaldo Timóteo é o www.aguinaldotimóteo.com.br. O telefone, a gente repete, é o 021-9317-6374. Esse é o do Rio, tá? E tem mais, é só o próprio 35, hein? Em São Paulo tem outro, olha, em São Paulo os telefones 011-3107-5300, 011-3663-5107, também para shows, né? E aqui o mais recente CD do Aguinaldo Timóteo, que é Aguinaldo Timóteo Sertanejo. E vem outro, viu? A música mais linda que a outra, né? Vem outro aí com o Boate Azul. Sertanejo, Boate Azul, né? Sertanejo. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Vou regravar e vou regravar a paixão de homem de Valdir Soriano. Aguenta aí, que o criouro tá vivo. É lindo. É, o criouro tá vivo. Bom, vamos agora pra esse momento que é uma revelação, que a gente tá falando que é bombástica, só aquilo, pra nós que vamos ouvir. Pro Timóteo, ela é sofrida e muito, mas ele acha importante dizer, porque não deixa de ser uma lição de vida, né, Timóteo? Primeiro, eu quero que você saiba, Daniela, que o seu lado artístico jamais será sequer questionado. E a sua bem-sucedança na vida, você acaba de receber um milhão e meio do Ministério da Cultura pra fazer dez shows, porque você faz por não merecer. E o governo da Bahia te deu 170 pra você vir representar a Bahia aqui na Parada Gay, você faz por não merecer, mas são benefícios. Um dia, lá estava Aguinaldo em Poço de Caldas para duas eventos no cinema, duas sessões. Estou dentro da minha suíte, me preparando, e quando bate a porta era uma morena deslumbrante, Elza, deslumbrante, uma negra linda. Me desculpa, minha filha, não, não, eu quero entrar, entrou. E daqui a pouco nós tivemos uma maravilhosa relação de amor. Seis meses depois, eu morando na Avenida Copacabana, apareceu essa menina e foi lá me progredir, Aguinaldo, eu vim dizer pra você que a minha avó tá muito brava comigo, mas eu estou grávida. Eu já não me lembrava. Eu falei, mas por que você estava dizendo isso? Porque eu estou grávida de você. Eu estive com você em Poço de Caldas. Aí você lembrou? Eu dei cobertura do ponto de vista financeiro, momento bom. Ela teve, a criança se desenvolveu, ela teve a criança, eu não paguei a maternidade, não fui à maternidade. A criança nasceu e eu dei todo tipo de cobertura do ponto de vista financeiro. Mas não dei pra ela a atenção de pai. Essa criança morreu aos oito anos com leucemia. Se estivesse ao meu lado, eu teria condições financeiras pra pagar até um transplante. É assim mesmo? Fala, é isso mesmo. Bom, a menina morreu e foi enterrada sem que eu estivesse presente. Você sabe, Sônia, há cinco anos e meia atrás, quando chegou a Kate na minha vida, há cinco anos e três meses atrás, é que eu pude dimensionar o que eu havia feito de calhorta, de imoral, de desrespeitoso. Imagine, eu não soube entender a importância que tinha aquela criança na minha vida. E não dei pra ela a minha presença, o meu amor. E todo dia, quando eu posso, eu digo, minha filha Elisabeth, me perdoa. Eu não podia dimensionar o que você representaria na minha vida, o que você representava na minha vida. E você foi enterrada sem que sequer está presente ao seu pai. Me perdoa, minha filha, me perdoa. Mas aquilo que eu não dei a você, estou tentando fazer por outras crianças como você. Descanse em paz e nos braços de Jesus Cristo, minha filha. Nossa, realmente, muito triste. Não é mais que ele faça pela Kate e vem fazendo tudo o que ele pode como um verdadeiro pai, realmente. Viu?